Já estamos em dezembro, o sol cai com tudo, né gente? Proteção solar nunca é demais e tem novidade a vão com protetor solar invisível em spray. Mas será que vale a pena? Vou contar pra vocês tudinho logo depois da vinheta. Oi lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thais Rezende e estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E claro, resenhas de produtos, lançamentos de produtos, muitos lançamentos a vão. A vão tá lançando esse ano, já deve ter o que? Um mês no máximo. Que ela lançou um novo protetor solar, que ele é em spray e é invisível. Claro que eu comprei e testei durante um bom tempo, antes de vir contar pra vocês se vale a pena esse investimento. Mas antes de te contar desse protetor solar, eu peço pra você já deixar o seu like aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar. E comenta aqui que tipo de protetor solar você mais gosta. Você gosta assim? Já usou protetor solar em spray? Prefere em creme, loção, em gel? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, que eu tenho certeza que você vai adorar todo o conteúdo que nós temos por aqui. Vamos então falar do protetor solar novo, da Renew. Solar Advance, ó, vem bem destaque aqui, ó. Invisível. Antidade, com a mesma tecnologia dos outros, que é a Repair Shield. É um spray facial com fator de proteção 50, tá? Ele vem nessa embalagem com 50ml e ele tem proteção UVA e UVB. Agora vamos entender a fórmula deste protetor solar, ó. Ele vem assim, nessa embalagem, e ele é inscrito. Antes de falar o que eu achei dele, eu vou contar o que a Avon fala a respeito desse protetor. Segundo a Avon, ele se ajusta a todos os tons de pele e facilita a aplicação. Ele tem essa tecnologia Repair Shield e o modo de uso já começa assim, fala borrifar nas mãos. Borrifar nas mãos ou aplicar um gel prêmio nas mãos já é mais ou menos a mesma coisa. Então eu não entendi muito a vantagem de ser em spray, se eu vou ter que passar, colocar nas mãos pra depois aplicar. Aí você espalha no rosto. Ele pode ser usado em cima da make, segundo a Avon. Mas, se você tiver com uma maquiagem e se borrifar nas mãos e passa por cima, será que isso funciona? Ele tem um cheiro característico dos protetores da linha Renew, o Avon. Então é aquele cheirinho peculiar. Nos olhos, eu não tive problema de arder, não escorreu. Ontem eu usei aqui em casa, coloquei biquíni, estava em casa, passei, ficou super bacana, não escorreu. A espalhabilidade realmente é muito boa, né? Até porque ele é um spray e eu vou mostrar pra vocês, eu fazendo a aplicação do produto no rosto. Ele tem um sensorial meio oleoso, meio colento, com um pouquinho de brilho. Depois de algum tempo, até diminui essa sensação. Ah, e outra forma de usar o protetor também é, se você achou que ficou um pouquinho brilhando, uma das formas que eu utilizei, e eu vou mostrar aqui pra vocês também, é que depois que eu deixo ele absorver bem, eu vim com pó, um pó fininho, né? Aquele pó translúcido, sem cor, e dou umas batidinhas assim, e aí vai ficar com um toque bem sequinho e bem legal pra você estar usando, depois uma maquiagem, alguma coisa assim por cima. Eu acredito que é um protetor que tem um público bem específico que vai estar gostando. Não é todo mundo que vai gostar, tá? Pra quem, pra curtir um clube, pra curtir uma praia, realmente é bacana, ele é invisível, fácil de aplicar. Mas qual que é a grande vantagem dele de ser em spray e de não ser em creme? Pra praia e pro clube, eu acho até legal, que é fácil de espalhar, mas eu não vi grande diferença, tipo, pra você usar no dia a dia. Quando fala que dá pra você usar em cima da maquiagem, se você passa esse negócio na mão e passa em cima da maquiagem, vai borrar tudo, né, gente? Não vai dar certo esse negócio. Se fosse só borrifando, aí ok, acredito que até possa dar certo, mas o modo de aplicação, de acordo com a embalagem, é pra você borrifar nas mãos e espalhar no rosto. Pele oleosa vai ter, porque, gente, tem tudo quanto é tipo de gente. Tem gente pele oleosa que gosta de produto assim, e tem gente pele oleosa que odeia produto assim. Então, ele tem uma característica um pouquinho oleosa. Vou bater aqui nas mãos pra vocês verem, ó. Olha aqui. Tá vendo? Tem aquele cheirinho de todos os protetores solares Renil Avon. Ele não é exatamente oleoso, mas ele fica brilhando, ó. Na hora que você aplica, ele fica brilhando. Tem gente que não vai gostar disso. Como eu disse, pra usar na praia, no clube, eu achei muito gostoso. Ele realmente, o fato de ser invisível é muito legal. Ele não escorreu de forma nenhuma no rosto. Mas eu sei que tem gente que não vai curtir. Outra coisa, o preço dele, 50ml, 68 reais e 90 centavos. Na promoção, ele tava por 55 reais e 90 centavos. Pra quem sempre pergunta do PPD, ele tem um PPD 17, que é bem interessante. Mas o preço dele, não é um preço barato, pra um protetor que a facilidade, pra algumas pessoas, não vai ser muito grande. Hoje, eu não usei ele. Eu tô deixando pra usar em dia de piscina, se um dia eu voltar a ir numa praia, eu acho mais interessante. É um bom produto, mas vai ter um público bem específico. E se você faz parte desse público e quer testar, quer usar esse protetor, lembra que tem minha lojinha Avon aqui embaixo, gente. Eu deixo sempre o link de acesso à minha lojinha. Lá tem sempre muita promoção, tem cupons de desconto e entrega em todo o Brasil. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa novidade, ou se você acha que não vale tanto a pena assim. Chegou até aqui, ainda não tá inscrita no canal? Aproveita esse momento, se inscreva agora. Ativa o sininho de notificações, que você vai ser virada sempre quem tá novidades por aqui. Compartilha esse vídeo com suas amigas e familiares, que é dessa forma que esse canal cresce. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho